Salve, salve, isso aqui é uma estratégia muito boa para você ganhar muito ponto nessa temporada 41 do Free Fire, que não seja a estratégia do gás, pois você está no vídeo, o que eu vou te mostrar, a melhor estratégia, mais fácil de usar, para você conseguir ganhar muito ponto, ponto de verdade, beleza, sem dificuldade nenhuma e sem enrolação, aqui quem está falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade, e não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix, fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente, e está pensando que é só jogando que você ganha, não rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar para o app, mais você vai ganhar, e com 5 indicações você vira um sucesso, Superstar da Inz, olha aí rapaz, e o diamante está caro, mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado, com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder, baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus, e para quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire, vem jogar comigo, não perca essa. Começando, eu já falei que é sem enrolação, já vamos para a primeira dica, é que é cair no lugar que vem a carro, eu caí em factório, mas eu caí em factório, foi em busca de carro, mal que foi que eu encontrei, encontrei foi treta no meio, beleza? Então no começo foi assim, quando é treta, briga aqui, né, colocação, não pensei em fugir não, porque se você conseguiu aquilo no começo, se você não foi tão ruim quanto eu fui aqui, eu fui aqui de droga, eu não consegui fazer aquilo, aí sem você conseguir fazer o seu aquilo, você está tranquilinho, beleza? Mas olha, caí em centros, como eu te falei, não foi porque o carro é de treta, foi mais por causa do carro, beleza? Porque aqui a gente tem um carro, e depois com o carro, a gente vai pegar uma, eu vou pegar meu mapa, beleza? E olha o seguinte, aqui eu vou cair em cima do carro, meu irmão, porque tem cara que ir para todo lado, se eu não cair em cima, eu vou tomar bala de geral, aí já era, não tem como, né? Eu volto para o lobby, que a segunda chance já foi, meu irmão, a poegarina também não está dentro de caridade não, ó, não liga não, meu irmão, porque eu sou, meu irmão, não sou. É que você vai, você vai me ver, só se acostuma aí, que você vai me ver batendo em árvore umas três vezes ainda, beleza? É, meu irmão, sou meio descuidado, desculpa aí, vai dar certo, calma aí, ó, importante a estratégia, então eu vou lá para o meu mapa, caiu em mares elétricos, e a gente vai seguir, a estratégia, a estratégia como eu te falei, é uma estratégia do gás, não significa que a gente não vai nem encostar no gás, mas você não precisa de nada de full gás, de habilidade full gás, para fazer a estratégia, bota uma habilidade top aí, entendeu? Uma habilidade, é, cara, eu combino, eu combino, eu recomendo que, para você botar aí uma habilidade, que ela seja mais ou menos, aí um equilíbrio entre ataque e cura, beleza? Entre ataque e cura, porque cura é muito importante, ataque também, você sabe como é, né? Então, botei ali uma, botei ali, Luqueta, botei, né, Maxinho, só o básico aí, Maxinho, Olivia, tá tranquilo, e Caminho, com certeza, né, Caminho ali, para curar mais ainda a vida, e também para segurar, pelo menos, gás, né, se precisa entrar no gás alguma hora. Então, o que que eu faço? Depois que eu pego o meu primeiro mapa, né, estratégia, eu vou olhar ao redor, para eu ver onde que meu mapa está, se você prestar atenção no vídeo, você viu que meu mapa estava longe, né? Você viu que meu mapa estava bem longe, e aí, eu não vou pegar o mapa longe, beleza? Eu não vou pegar de jeito maneira, beleza? Porque, não vale a pena, eu vou ficar dando de carro, os caras podem expor o meu carro no caminho, então, eu não faço, eu não tô fazendo isso não, beleza? A rota, pode dar certo, dá certo sim, mas você tem que quitar com a micha, beleza? Eu não tô com a micha aqui não, então, não vai dar certo não. O que que eu vou fazer agora? Eu vou chegar num lugar mais seguro, para lutear, beleza? Chegar num lugar mais seguro. Ah, Caminho, mas você não tá aí full 3, com o seu mapa de estúdio? Com certeza, meu irmão, mas o mapa, ele te dá a base, você tem que complementar, né, eu te falei que você ia me rebater de arma, você tem que complementar, cara, porque no mapa não vem kit, nalador, é, é, caixa de reparto, essas coisas básicas, até que tem a nossa, tem que ter arma também, você tem que pegar mais arma aí, umas armas melhor, que não vai ter no mapa de tesouro, né, mas só tem aquelas armas de sempre, XMU, IT, MAC 10, sabe como é, né? Sabe como é, e já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, porque aqui, eu só te mostro, em primeira mão, o que tá funcionando no jogo e o que não tá funcionando, com base no que, calma, com base no que, não é com base nas minas ruas da minha cabeça não, meu irmão, é com base em muito teste, jogando partidas e mais partidas, dezenas de partidas, testando tudo e mandando pra você, beleza? Você, você não vai se arrepender, se inscrever aqui, se só, se seu objetivo foi evoluir na ranqueada, isso eu garanto, pode continuar aqui, porque no gás, é uma situação complicada, eu não sei porquê, mas antigamente é assim não, agora, parece que a casa de todo mundo é no gás, meu irmão, parece que virou a casa da mãe Joana, todo mundo tá vindo pro gás agora, o negócio que é a sentose, né, sentose, você sabe que ela é famosinha, e do nada, tinha dois tretando na esquerda, tinha outro atirando na direita, tipo, ué, doido, meu irmão, ufa, eu vou ficar, fico é 10, eu, haha, fico nada, meu irmão, eu vou vazar aqui, fora daqui, por quê? Porque eu não quero treta não, beleza? Eu não quero, eu não quero treta nesse começo de partida, porque esse começo de partida, né, esse comecinho assim, mais ou menos o meio da partida é bem perigoso, ainda pode perder alguns pontos, então é bom vazar. Aí eu fui aqui pra essa região, mas né, que eu achei que ia ser mais tranquila, essa região aqui que tem esses coqueiros, né, que tem essas cabaninhas aqui pra lutear, pra pegar o loot, nada demais, eu nem precisava muito de loot demais, só precisava de algum complemento aí, um energético, algumas coisinhas assim, né, panela, né, que fez par dela, aí você vai pegar, né, tipo, aí ó, aqui é paro, você vai pegar isso aí tudo, que tá faltando, esses mínimos detalhes, né, eu passo pra pegar isso aí, eu também não luteo muito não, eu tenho meio que, eu tenho preguiça, meu, tô preguiça mesmo de lutear, falar, falar a verdade, vou mentir não, né, e, cara, eu peguei aqui a AK-47, porque teve, teve escrito que falou, né, não tô recordando o nome dele, foi mal, mas teve escrito que falou que AK-47 tá mais forte que a carapina, aí eu fiquei assim, oxi, que fiel é essa, meu irmão, aí eu vou testar, né, cara, eu vou testar, eu não, nem a pau, mas sim, a cara tá mais forte que a carapina, que, 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 que bufada foi essa insana aqui dentro dela, é que buff que deram, que melhor, melhorada aí, parece que foi insana, então, vou testar pra isso aí, é verdade, essa é historinha, beleza, é o seguinte, agora é hora de sair do gás, como eu te falei, isso aqui não é estratégia fugaz, isso aqui é uma estratégia aqui, né, você pode usar o gás pra lutear, qual foi aqui, qual é a ordem aqui da estratégia, bora recapitular, primeiro, você caiu no carro pra pegar seu mapa, pegou seu mapa, depois você vai gastar medo de, de procurar lute, o jeito que você vai procurar lute, você que escolhe, meu irmão, pode procurar lute no gás, ou procurar lute na seia, aí você que escolhe, depende do seu personagem também, né, cara, você pode, talvez você não tá usando nenhum caminho, como é que você vai pro gás, então, aí fica com você, meu jogador, mas o importante é que você tem um loot, aí depois, vamos todos aqui, para esse próximo passo da estratégia, e começamos a partir de agora, beleza, que a gente não vai lutear, mas a gente vai se movimentar, procurando posicionamento, e sobrevivência, ah, pra sobrevivência, a gente vai se movimentar, conforme a seia, ó, presta atenção, agora, nossa senhora, ah, mesmo, tá, pega, deu 40 de dano, e a mira tá, essa mira não costuma puxar, essa mira não tá, a mira tá, a mira 1x aqui, 0x, puxaram 100 de dano no capa, 40 de dano no peito, mas depois puxou um 16, né, aquele 16 ali eu não entendi não, mas deve ter puxado no colete dele, sei lá, antes tava pegando, sei lá, no braço, talvez, aí tá ligado, aí no ponto do colete, e pega mais dano, mas, sinceramente, cara, eu achei ela bem forte assim, mas com o x, ou, presta não, não presta, é, ou a cara não presta, se ela, se ela tiver desequipada, ela não presta, vê se não tiver uma coronha, não tiver uma empunhadora, isso é, isso é bem equipadinha, irmão, ela vai separar é tudo, o tiro, você não vai, se ela vai acertar tudo, beleza, menos o inimigo que tá na sua frente, então, por isso que eu não gosto de usar muito ela, eu vou usar aqui só pra testar, mesmo, tchau, viu, isso faz pra deixar perto, no momento que você tá lutando, você vai pegar arma que você gosta, você vai pegar arma que você sabe que você consegue levar os caras com ela, beleza, aí os caras falam, ah, troca, é a melhor arma, é muito forte, mas se ela não funciona na sua mão, ela não vai pegar não, rapaz, roxente, roxente, é desse jeito, eu pego, eu pego, eu pego só quando eu não tenho outra arma melhor, porque eu não sei usar essa bicha aqui não, eu não sei usar essa bicha não, eu prefiro muito, muito uma MP40, sei lá, uma, não, MP40 é forte, eu prefiro 12, mas eu prefiro as outras 12, mais que a 12 velha, a Balbal, né, eu prefiro mais do que essa, essa tal de troga aqui, porque ela, sei lá, bicha, é bem difícil, você sabe, você sabe o que que eu tô falando, é você que, que sabe aí que ela funciona na mão dos outros, mas na sua mão não funciona, é de jeito aí, beleza, é o seguinte, vou passar por moeda, claro, sempre pegando moeda, junto a moeda, porque tem uma utilidade muito grande, tem que ter uma utilidade muito grande, que a hacker dá certo, ó, apareceu gente, eu não vou trocar, por que que eu não vou trocar a bola? Porque quando o cara começa a atirar em você assim, cara, ele tá muito ansioso por rio, esse cara ansioso, eu não quero nem saber dele, eu não sei porquê, mas eu sinto que se eu for ruxar mesmo, os caras já tá mais preparados do que eu, eu sinto isso, cara, eu não sei porquê, meu irmão, ele pega e fala, olha aí, ó, tipo esse doido ruxando de troga pra cima de mim, eu não confio nesses caras, porque eles estão com muito sangue no zóio mesmo, é muito fácil da minha opinião, é mais fácil deles ferrar, eu do que eu ferrar eles, porque eles já estão com o sangue no zóio, preparado na adrenalina, e eu tô sem adrenalina, sem nada, só no meu canto, beleza, então eu quero continuar assim, na partida aí, o importante aqui não é kill, o importante é o boia, beleza? Antigamente falavam, foca em kill, vai pegar kill, se você não pegar kill, você não vai ganhar ponto, eu percebi que isso é uma mentira, meu irmão, é uma pasta, você não precisa de kill pra ganhar, você precisa do boia, beleza? Quanto mais perto você chegar do boia, mais pontos você vai ganhar, independentemente de kill, claro que aqui eu não entendo o que eu tô falando, ou não, não, não desentenda, não interprete mal, a kill vai te dar muito mais pontos sim, se você fizer as kills, mas a base principal, principal é a sobrevivência do boia, beleza? O principal pra você conseguir pontos. Olha, comente aí, comente aí, comente aí qual parte você já tá nessa nova temporada, comente aí, se você já chegou em elite, ou em qual parte você tá aí no rumo à elite, né, se você tá nesse vídeo, eu garanto, eu presumo que você tá buscando um pega-elite, então comente aí como você está na sua jornada, beleza? Eu tô chegando, meu irmão, tô chegando, 4 mil pontos, tô chegando no meu elite aí, beleza? Olha, é o seguinte, é o seguinte, tem um cara lá em cima, né, o cara lá em cima, você viu a casinha que tá boa mesmo, peguei uma 2x na cá e deu, foi certo. Aí o celular deu duro, do imortal aqui, virado, doida, mas continuando. Aqui, ó, eu tô só esperando a galera se eliminar, né, a galera se matar, meu irmão, pode ir, pode todo mundo se matar aí, ficar doido. Eu não tô nem aí, eu só ganho com isso. Quanto menos vivos tem, mais pontos você vai ganhar, meu irmão, 7 vivos. Vai ficando fácil, vai ficando pouca gente, você vai chegando no ponto da vitória, porque que você tem que se importar com pra onde você vai, qual é o melhor lugar da surf pra você ir, qual é o cover que você vai pegar, é isso que eu tô me preocupando, rapaz, no final da partida, não. Ah, como é que eu vou eliminar aquele cara? Como é que eu vou fazer? Eu não tô, eu não tô com isso aí não, beleza? Aqui, ó, pra mim é uma consequência agora. Olha, olha o doido, olha, ela tem que se defender desses malucos. Opa, opa bicho, uuuh. Você tá vendo que a troga na minha mão é um desastre, meu amigo, é um desastre. Melis da minha mão a bicha, né, bicha fica quietinha, quietinha, não acerta ninguém, né, pacífica. Tranquilo, tem o mano da direita, tem o mano, é que o mano da direita que eu for obrigado ao chá dele. Eu vou fazer minha primeira Kill agora, tô viro, Panela Tramonti tá pegando. O cara fala pro minha Kill, mas ó, eu tô de boa, eu tô de boa, Eu não necessariamente queria fazer essa aqui Eu queria tirar ele do meu caminho Pra eu pegar o cover dele Não tinha como nós ficar aqui no mesmo lugar, beleza? Ia dar treta Aí eu vi que ele tava deitadinho, né? Na manha Aí eu fui pra cima Que isso, rapaz? Destrói o meu cedrone Aí eu fui pra cima Tive que ir pra cima Claro que aqui o CEL é muito bom Mas eu tô satisfeito Tirei ele do meu caminho O que eu quero é o Buia Beleza? Essa é a mentalidade que eu tô tendo Buia Quero pegar o Buia Buia Que o Buia é só o Buia das 5.8 Só o Buia, meu Só o Buia das 5.8 Então é isso que eu tô focado Aí nessa temporada 41 Já deixa o seu likezão, beleza? Deixa o seu like Só pra gente ter chegado no final aqui Pela dica insana também Né? Pro YouTube Claro, saber que você gosta de dica boa E te mandar mais meus vídeos Então Deixa o like Olha lá Aquele mano de moto é um saco A gente não pode ficar no meio do aperto Não, meu irmão Porque senão o cara vai ser mandado pro gás Voando, beleza? Voando ainda de brinde aí da barroada Então aqui De longe Né? De longe Eu tô tentando fazer um dano Fazer alguma coisa É eliminar alguém Ó Tô na minha Eu não vou puxar ninguém não Quiser puxar em mim Puxou Mas eu não vou puxar ninguém não O meu objetivo agora é que é só um Destruir essa moto Miserável Tu vem aqui Meu irmão Não é possível que um tiro Não dá É rapaz Mas embora você Agora você vai Pela É 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 do que não sei o que bicho esse sentindo aqui tu é doido né se tu não destruir tu fica louco e tu vai para frente o cara vai para trás tu vai para trás o cara vai para tuas costas eu já destruí destruir né não vou destruir aquilo ali ó ó eu tô só esperando ele teleportar ele botou não já era foi explodir ali beleza agora é bomba agora eu vou tacar a bomba nele toma bomba aí toma bomba lá ele tá com a bomba e também né sempre nessa fase da farpa da bomba a passei jogou e agora venha venha na mão rapaz vinha sinceramente na bala você só fica com essas gracinha de sentindo correr para lá e para cá seu molinha e que a se eu chego perto de você então eu não tô tão cofinha de peça treta porque eu tô de trogo mas quanto uma safe fecha melhor para mim e tome o gelo que eu sei que com trogo mesmo cara foi um pouquinho para longe ela já brocha todo dia eu tenho que ficar colado no peito do mesmo cara hoje eu vou sentindo eu fiquei louco que eu acho que louco não sei se ele é fato eu não sei se ele é para frente eu tô é doido tu sai daqui eu tenho a porta logo ele tem a porta o lugar e já e clica logo nesse vídeo está na sua tela né que lá eu te mostro melhor estratégia para você pegar também aí você vai lá fui